Eu vou te dar um minuto Yo, essa é o bom que eu tenho Mudando barreiras, deixando mais gente suspensa Nem imaginam, o nome tá na mente Deus se promulgue no brilho que é permanente Yeah, yeah, yeah Era só um menino lá de Mogi Sonhando alto, com muda seus pés ali Na vila Belbino começou sua missão Futebol, arte, pura inspiração Drives, magia, pão no embargo Ninguém segura o crack no raso De chupiras leves e coração pesado O Brasil sorri ao ver um consagrado Cada toque é peço, cada bom o refrão Neymar escreve só história com paixão No campo é arte, a vida é missão A vitória é certa com bola no chão O bíblio no campo, o gêmeo da arte Neymar é o nome que nunca se bate De Paris a Santos o mundo aplaudiu O bem sem coroa, mas sempre varondeu Usamos ao parça, destino guiou Comece ao lado, o show continuou No verde do gramado, a história pulsou O crack que o tempo jamais apagou Lá vem Ney com seu jeito, moleque Corteando pra dentro, caneta no tag Levanta a torcida, ninguém fica parado Gênio da bola, astro consagrado Cada que ele ensina, cada dor faz crescer Neymar levanta e volta a vencer Com sangue nos olhos é fé No jogo cada lance é um sonho Cada gol é um fogo O brilho no campo, o gêmeo da arte Neymar é o nome que nunca se bate De Paris a Santos o mundo aplaudiu O bem sem coroa, mas sempre varondeu A mídia que te dá, mas ele responde Com bola no pé, no campo se soque São gols e triples, um show sem igual Neymar é estrela no palco mundial Na seleção, orgulho é demais Camisa 10, ele é um dos capitais Carrega no peito uma força do povo Cada jogo é chance de ser de novo Leções são feridas, mas ele resiste A chama que arde é o que persiste De verde e amarelo O mundo respeita Neymar no campo é festa perfeita O brilho no campo, o gêmeo da arte Neymar é o nome que nunca se bate De Paris a Santos o mundo aplaudiu O rei sem coroa, mas sempre varonil Neymar é o nome do morado No Brasil do mundo, sempre ativado Com cada jogada ele nos faz sonhar O brilho do gato jamais vai apagar A mídia crítica, mas ele responde Com bola no pé, no campo se esconde São gols e triples, um show sem igual Neymar é estrela no palco mundial E aí E aí E aí Neymar já O menino dourado Do Brasil pro mundo, sempre ativado Com cada jogada ele nos faz sonhar O brilho do crack jamais vai apagar